Meu nome é Valkyria, moro em São Paulo, o aquecimento global está terrível, muito quente, a gente tem que estar com protetor solar o tempo inteiro na pele, é um sol que você fica no sol do meio de dia, você fica logo todo cheio de alergia, todo, sabe, é pele que começa a sair do rosto em pouco tempo que você fica na praia, então realmente está sendo assim, está danificando mesmo, não só o nosso planeta, matéria de natureza, como é o próprio ser humano, destruindo a gente, então eu acho que todos os governos devem aderir a essa meta e todo mundo deve colaborar para diminuir o âmbito global, deve ter também algumas conferências em bairros, como por exemplo associações de bairros, todos os bairros tem, principalmente na parte carente, para todo mundo estar se unindo e estar aderindo em relação a essa situação, então eu acho que o governo deve criar campanhas, colocar comerciais, criar campanhas em publicidade, outdoor, tudo, impostos de saúde também para toda a comunidade, tanto a carente, desde a mais pobre até a mais rica para estar colaborando com isso e assim a gente vai chegar a um resultado feliz, é um bom êxito.